Olá! Nesse vídeo vamos mostrar como editar suas informações no Moodle WURGS. Para começar, clique no menu do usuário, perfil e em seguida clique em modificar perfil. Se você é aluno da WURGS ou tem um cartão de identificação da universidade, seus dados somente poderão ser alterados no portal do aluno no site da WURGS. Mas, se você não possui número de cartão, a alteração dos seus dados poderá ser realizada nesta página. Quanto ao seu endereço de e-mail, você pode optar por escondê-lo completamente, permitir que todos vejam ou permitir a visualização apenas para os inscritos no curso. Você pode personalizar sua página no Moodle escolhendo, dentre as opções, o seu tema favorito. Todos os usuários podem inserir uma descrição a seu respeito utilizando recursos textuais ou imagens. Para inserir uma foto ou imagem, localize o tópico imagem do usuário, clique em adicionar, depois escolher arquivo, anexe o arquivo desejado e clique em enviar. Você também pode arrastar o arquivo até o retângulo pontilhado e soltá-lo para adicioná-lo ao perfil. Você ainda pode inserir nomes adicionais, lista de interesses na plataforma e outros contatos. Esses dados são opcionais. Para salvar as informações que você registrou, clique em atualizar perfil. Através do tópico preferências, você também pode fazer alterações no seu perfil, mudar sua senha ou modificar o idioma. Acessando o tópico preferências do fórum, escolha como deseja receber as mensagens. Se um e-mail para cada nova mensagem, um e-mail diário com as mensagens completas do fórum ou somente um e-mail diário apenas com os assuntos. Sugerimos que no campo assinatura automática, você selecione a opção sim para ser automaticamente assinante do fórum. Na opção monitoramento do fórum, sugerimos que você marque a opção sim para pôr em evidência as novas mensagens dos fóruns. Isso facilitará sua organização na leitura das mensagens. Clique em salvar mudanças. Nas preferências do editor, sugerimos colocar a opção editor padrão para uso simples do Moodle. Na opção mensagens, você pode configurar os métodos de aviso para mensagens recebidas. Se você marcar a opção notificação pop-up, receberá um aviso no Moodle com as novidades sobre o assunto. Por exemplo, se você marcar na atividade tarefa que deseja receber notificações pop-up, a cada nova tarefa enviada, você receberá um aviso no Moodle comunicando-a. Se você marcar a opção e-mail, você receberá todos os avisos de alteração por e-mail. Quantas opções, quando estou autenticado e quando estou offline, sugerimos marcar as duas opções na mesma modalidade de recebimento. Você pode inserir um e-mail alternativo para também receber as notificações do Moodle. Nas configurações gerais, você pode marcar a opção de anúncio com som de novas mensagens, bloquear mensagens e desabilitar temporariamente notificações. Por fim, clique em salvar mudanças. Você poderá visualizar seu perfil. Moodle. 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 Moodle.